A história de hoje é A Viagem dos Elefantes, de Pátio, tradução de Marcia Leite, editora Pulo do Gato. Tomar, às vezes você começa uma busca que parece não ter fim. Às vezes você para em algum lugar de que gosta. Às vezes é preciso ir embora. E às vezes você começa tudo de novo. Às vezes você se perde. Em outras você se despede. E às vezes... Às vezes... Você fica. Tchau. Obrigado.